Música Muito bem, todo mundo tirando o lixo do carro né Não era nem pra eu pedir né O lado dele era o mais sujão, você viu? Era o que mais tinha a garrafa Só deixa eu fazer uma pergunta Vem aqui, vem aqui Vou fazer só uma pergunta O carro é de quem? De quem que é o carro? Salve, salve rapaziada Vem de novo no canal Tamo aqui no shopping Cadê a entrada? Vem comer Gostava ele ficar frutinho Essa coisa pra ele né Aí já ia ficar todo em Ninguém fruta aqui não, irmão Mano, acabei de sair da fisioterapia Tô com o dedo doendo pra caramba Alguém escutou alguma coisa? Quem foi que te convidou pra mim pra cá? Alguém escutou alguma coisa? Tô com o dedo doendo pra caramba Sofri na fisioterapia E a gente merece E a gente merece um Bulldogs Então tamo indo ali trombar o André Estamos aqui no Floripa Shopping Que é um dos shoppings que tem a Bulldogs O outro é o Shopping Itaguaçu Olha os caras, mano Bom dia, rapaziada Boa tarde, galera Olha lá E aí, não tem faca? Ai, muito obrigado, cara Nossa, doce Ó, de óleo meio a meio Esse aqui é meu, hein É, com orégano Caraca, mano Você vai comer tudo isso aqui de creme sozinho? Tudo isso Tô nem aí É, aquela presa com orégano Galera, a gente acabou de comer aqui E o Raio foi atrás do Instagram de uma menina, mano Só que assim, ele seguiu a menina no banheiro, mano Será que ele pegou o segredo dela? Vamos ver, acho que não Deve ele não tava falando que pegou, não tô lá, não Na real, acho que ele pegou assim, o que? Você falou que ia dar um cheio pra ele, mano O moleque brilhou os olhos Eu acho que ele tá Eu acho que ele tá lá esperando Ela sair Ela sair do banheiro, mano Mas é engraçado A mãe dela tá lá atrás, mano Mas é lá pra você ver alguma coisa? Não Eu quero filmar a cara do Raio A hora que ele voltar Peguei, cara Cheguei, cara Cheguei, cara Peguei Peguei Não é pra seguir, hein Quer ver? O que? Nós desbloqueou O que que foi? Ah, foi a primeira vez que ele foi pedir o contágio Ela nunca pediu pra ninguém, mano O que que é um shape, né? O que que você falou pra ela? Eu chamei, ela sabia que ela entrou no banheiro Acho que ela não escutou Eu fiquei esperando de Raio Mas fala aí, como você chegou, pô? Tá ali, almocei, tudo bem? Tudo, aí ela parou Aí olha só, meu amigo meu aqui Almocei, trinta, né? Tu mostrou no meu Instagram? Não sei Não sou bom nem nada Não pode passar o teu Insta, por favor? Aí ela tá fácil Ela falou, mano, não me estranhei Eu não consegui escrever Aí eu dei pra ela Pra ela aproveitar aqui Ela escreve pra dizer Ô, fez a frente Vai ter que dar o shape pra ele, hein, mano? Não, vou dar, vou dar Aí, que adianta O que que ele tá chegando? Pocinha Ai, fria Amiga Ô, amiga É bom que ele tá aprendendo É se desbloquear de várias paradas Então, repara nisso Passa aí pro cara Ele tá esperando Tá se soltando Tá se soltando Tá se soltando Daqui a pouco Pode falar, pode falar Meu Deus Qual que foi a fita? Falou que vai pegar A chave vai ficar no cu E vai ficar rodando Ah, não, mano Ah, não, velho Promessa é dívida, rapaziada Falei que ia dar o shape Que eu tava usando E tá aí, ó Vai tirar o shape, pão, mano Você vai ter que colocar Você vai ter que colocar o outro que eu pôr No meu skate Eu quero só ver ele colocar lixa Ah, tu não precisa fazer isso, tá? É só colocar o lixo O quê? Eu quero só ver Tu sabe? Porque o Everaldo não tem as manhã não, né? Fala aí Eu quero ver tu colocar a lixa no shape Então Pois é, quem é colocar? Você vê que tá tudo Adivinha 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 Ó, ele tá falando, né? Tu vai gravar ele botando, tá, Alex? Tá Ah, lembrando que o teu shape não tá ruim, né? Ó, meu? É Não Eu ainda vou usar ele um pouco Lembrando que fui eu que te dei também, né? Então lembrando que você pode colocar o meu próximo shape no meu skate, né? Uma mão lava a outra, né? É, mano Tirando a minha que tá podre Aí, ó Essa mão bichada Tá descascando, ó, gente Que loucura Pra que o réu terminar de desmontar o filme pra vocês aqui Já vai colocando os adesivos no meu próximo shape Aí, ó Já tá colocando o meu shapeinho Fiz mó arte na lixa Mostra a lixa aí Olha a arte que o pai fez, mano Aí, ó Copiãozinho, né? Pegar o restinho da lixa, né? E vai botar o mesmo shape Igualzinho, né, mano? Vou botar, né? Porque O boiola aqui não sabe botar a lixa Ah, assim, assim, não, né? Ficou perfeito Montado? Esse flashzão montado Olha aí, rapaziada Skate montado Coisa linda Tá bonito, mano Com adesivinha, assim, montadinha Imagina uma rodinha novinha, branquinha Você tá mal Pior que essa roda é nova Foda que suja Mas aí Tá pago a promessa E você tá mó de papinho com a mina lá, né? Que sim, mano Cara, é ligeiro, mano Safado Safado ganhou a mina E o shape ainda, né? Porra Mas é isso, galera Quem gostou, deixa o like Termina a review Quem gostou Não sei, você sei, mano Ativa o sininho Compartilha em todas as redes sociais O que que te falou primeiro? Ativa o sininho Ponto, é così